O coração quer desistir O corpo tem a insistir Eu não consigo assistir O mundo na beira do fim Ainda amanda-taca. Pensei, meu amor, me espere o teclarece Eu não consigo ler ohar Eu não consigo ler isso Você pode ser e lutar Eu não consigo ler O meu amor, eu não consigo ler Mas quando o mundo vai ficar assim Uma pandemia de mentiras Pandemia de traições Quem te deu a vida pode te tirar Sem nenhuma explicação Mas até quando O mundo vai ficar assim? Olumem que é rumo e não cuja Cusa rio cuirri Tira com limona Oio a zelani Páquele eco virri Esse mundo tá cheio de problemas Pequena coisa é tribunal Ele roubou tão lhe a queimar Mas onde que esse mundo vai? Você disse que era tua pita Como ela querias casar Mas Manu como é que isso se explica? De tu ter outra pita papá Mas até quando O mundo vai ficar assim? É uma pandemia de mentiras Pandemia de traições Quem te deu a vida pode te tirar Sem nenhuma explicação Mas até quando O mundo vai ficar assim? É uma pandemia de mentiras Pandemia de traições Quem te deu a vida pode te tirar É uma pandemia de traições Quem te deu a vida pode te tirar Sem nenhuma explicação Mas até quando O mundo vai ficar assim? Eu gosto de que não Eu acho muito llover